Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos lá. Bom pessoal, o homem tem carteira de Bitcoin e senhas roubadas, mas é salvo por dispositivo de segurança secreto. Os bandidos forçaram a entrega até mesmo das chaves privadas, mas não conseguiram levar nada. É uma sensação fantástica quando você tem certeza de que tudo está seguro, disse o investidor de Bitcoin Callum McArthur, que no mês passado teve a sua casa invadida por ladrões que roubaram a sua carteira hardware e lhe forçaram a entregar as chaves privadas. O que os bandidos não sabiam é que o dispositivo de Callum era configurado com um sistema de proteção conhecido como Mood Sign. E para quem não sabe, o termo Mood Sign significa assinatura múltipla, e é um tipo específico de assinatura digital que possibilita dois ou mais usuários assinarem documentos com um grupo. Em um exemplo mais situacional, podemos imaginar uma caixa de depósito protegida por duas fechaduras e duas chaves. Uma chave está nas mãos de Alice e outra chave está nas mãos de Bob. E o único jeito de abrir a caixa é usando as duas chaves ao mesmo tempo. Então ninguém pode abrir a caixa sem o consentimento da outra parte. Como resultado, os ladrões não conseguiram acessar os bitcoins de sua carteira. Foi na noite de 31 de outubro, disse Callum ao contar o caso em um vídeo no YouTube, descrevendo a ação dos ladrões. Ele disse que para dar segurança aos seus fundos de bitcoin, construiu cinco cofres, inclusive uma prova de fogo para manter a placa de metal com as palavras de recuperação e suas senhas do dispositivo. Eles invadiram e então pegaram as minhas 24 palavras de recuperação, mas não há absolutamente nada que eles possam fazer, disse Callum, alertando que o ideal é diversificar a segurança nos investimentos mais importantes. Caso contrário, ressaltou que você pode perder 10, 15 anos de todo o seu suado trabalho. Não ignore a segurança, concluiu. Bom pessoal, notícias de roubo a carteiras físicas de criptomoedas não são muito constantes, pois esse tipo de dispositivo, além de ser praticamente novo no mercado, é provavelmente adotado por holders que possuem uma quantidade relevante de bitcoin, por exemplo. As carteiras hardware mais conhecidas no mercado são a Ledger e a Trezor, que permitem a configuração de um sistema multisign. A maioria que entra agora no mundo das criptomoedas geralmente deixa os seus fundos em corretora. No entanto, nem mesmo desta forma o usuário de bitcoin está seguro. Um caso recente ocorreu em Madrid, na Espanha, e envolveu Zarin Denzel, fundador da rede social Twente. Logo que bateram a sua porta, Denzel abriu sem hesitar, pois aguardava uma pessoa. Porém, era um bandido, segundo contou a uma reportagem no início desse mês. A polícia, Denzel explicou que acabou confessando a senha de sua carteira eletrônica, mediante agressão e que os ladrões de bitcoin lhe roubaram uma fortuna sem estipular o valor. É, pessoal, quando se trata de criptomoedas, é importante sempre dar o máximo de atenção possível para as questões de segurança, pois na medida que estas se atualizam, golpistas e ladrões, aos poucos, também se atualizam. Fico feliz que o MacArthur tenha conseguido proteger os seus bitcoins, mas ainda assim, também não podemos subestimar as pessoas que cometem esses crimes. E aí, o que você achou a respeito? Coloca nos comentários e até mais!